Será que o estresse pode provocar queda de dente? A atriz norte-americana Demi Moore virou assunto em todo o mundo neste mês ao divulgar essa foto. Na foto ela aparece sem um dente, mas foram dois dentes da frente que caíram depois de um quadro de estresse. E para explicar sobre esse assunto eu recebo a dentista Rosana Pilate. Boa tarde, Rosana. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, Rosana, esse caso da Demi Moore é raro ou não? É bem raro. É uma situação que é possível, mas são muitos fatores e provavelmente um bom tempo de problemas para que aconteça. Isso não é uma coisa muito simples de acontecer. Não é da noite para o dia também? Não é da noite para o dia. Provavelmente uma pessoa que visite frequentemente o dentista vai conseguir controlar essa situação. E o que acontece nesse processo? Há um desgaste da arcada dentária? O estresse pode atingir a saúde bucal do indivíduo de duas maneiras. Pela parte biológica, causando aumento do nível de cortisol no organismo. Isso vai fazer com que a pessoa tenha mais problemas de saúde em geral, mais inflamações de qualquer outra região do corpo, inclusive das gengivas e dos tecidos de suporte do dente. Além dos problemas biológicos causados pelo estresse, também existem os comportamentais. Provavelmente uma pessoa que está sob estresse, ela não vai ter uma boa higiene bucal. Outros problemas que costumam prejudicar bastante, contribuir para que ocorram problemas mais sérios, como a perda de dente, são a diabetes e o fumo. Então, provavelmente se a pessoa está estressada, ela vai acabar fumando mais e provavelmente ela também não vai conseguir controlar o seu diabetes como deveria. Então, tudo isso somado acaba gerando um quadro de problema gengival, que se não for tratado e se prolongar por muito tempo, pode acontecer de levar a perda de dentes, apesar disso ser uma coisa bem difícil de acontecer. E como que é feito o tratamento? O tratamento é feito como é feito um tratamento de problema periodontal qualquer, associado ao tratamento do estresse, né? A pessoa vai fazer um tratamento de raspagem, limpeza, um tratamento periodontal dos tecidos de suporte do dente e aliado a isso ela vai precisar tratar também da parte psicológica, né? Que é para ela conseguir depois manter em casa a limpeza que foi feita no consultório. Problemas periodontais, eles precisam muito da ajuda do paciente em casa para conseguir manter. Então, a pessoa vai ter que tratar o lado psicológico também para ficar bem e conseguir depois em casa seguir com uma higiene boa. Pacientes que apresentam diabetes precisam tentar controlar essa doença. Pacientes fumantes diminuírem a quantidade de cigarro ou, se possível, parar de fumar. E que outras doenças da boca, as questões emocionais como estresse, depressão, desequilíbrio, podem desencadear? Problemas emocionais costumam baixar a imunidade do indivíduo e isso pode trazer alguns problemas nas mucosas, candidíase, que é o sapinho, algumas outras. E de modo geral, a pessoa quando estiver nessa situação provavelmente não vai conseguir manter a sua higiene, né? Então, até mesmo o CARE. E em que outros casos há perda de dente? Bom, o indivíduo pode perder os dentes por desgaste excessivo, por conta de bruxismo, apertamento. Ele pode ter doença periodontal nos tecidos de suporte do dente, independente de estar ou não estressado. Isso pode ser uma doença que ele vai desenvolver, independente do estresse. E CARES também, em algumas situações, acabam fazendo a pessoa perder o dente. Qual a diferença entre bruxismo e apertamento? No bruxismo a pessoa faz uma movimentação das arcadas, da mandíbula e da maxila e acaba fazendo com que os dentes se raspem. Eles sofrem um atrito e eles acabam gastando. Isso é só durante o sono ou é durante o dia também? Infelizmente, algumas pessoas também fazem isso durante o dia. É um pouco menos visível, porque durante o dia as pessoas conseguem controlar, não chega a afetar tanto. Mas também pode acontecer durante o dia, sim. O apertamento não é a movimentação, ele é só um apertamento mesmo, como fala o próprio nome. A pessoa acaba apertando a musculatura, forçando a musculatura e ela acaba apertando os dentes de cima contra os de baixo e isso acaba também levando a um desgaste de certa forma. E principalmente também dor em articulação, dor na musculatura. Em algum desses casos, o uso de aparelho ortodôntico, o uso de aparelhos, ele é indicado? Sim, alguns casos podem ser amenizados ou até resolvidos com os de aparelho ortodôntico. As plaquinhas também são muito úteis, né? As placas são muito úteis, as placas são um aliado importantíssimo para tanto relaxar a musculatura quanto para não seguir com o desgaste dos dentes. A toxina botulínica tem sido usada na odontologia? Tem sido usada para várias situações e para situações de bruxismo apertamento também, para relaxar a musculatura e diminuir um pouco essa força. E o que é recomendável para evitar esse tipo de problema? Bom, esses problemas de origem periodontal, dos tecidos de suporte dos dentes, eles começam quase sempre, a pessoa percebe algum sangramento, alguma mobilidade inicial. Então, qualquer coisa diferente que você perceber, procure o dentista. Tem tratamento, é uma doença que a gente consegue já controlar muito bem, então, perceber uma pequena mobilidade, perceber um sangramento, às vezes um pouco de mau hálito também, procure o seu dentista e não deixe de tratar. De quanto em quanto tempo? De seis em seis meses é um tempo, para a maioria das pessoas, ótimo para procurar o dentista. Pessoas com um estágio mais avançado de doença periodontal vão precisar de um tempo mais curto. Mas, em média, seis meses é um tempo bom. Tá certo. Rosana, obrigada pelas tuas informações. Obrigada. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri